Olá pessoal, segue mais o vídeo, hoje eu vou apresentar mais 6 miniaturas muito lindas e especiais da Hot Wheels comemorativo seus 53 anos, agora em 2021, porém vou apresentar o lote B, já apresentei o lote A esse ano essas miniaturas se iniciaram em 2018, comemorativas aos 50 anos da Hot Wheels, em 2019 a coleção 51 anos e 2020 a 52 e esse ano eu já apresentei aqui a edição de aniversário de 53 anos, porém lote A e agora, imagino que devido ao grande sucesso dessas miniaturas, saiu o lote B e eu consegui trazer para minha coleção estou muito feliz em poder reunir todas as miniaturas juntos, mas sem mais delongas, então vou apresentar as 6 miniaturas vamos lá, a primeira edição, essa cartela já é diferente, já é uma cartela muito bonita laranja, o lote A, a cartela é idêntica, só para comparar, aqui vem a descrição 1 de 6 esse aqui é o 70 Dodge Remi Challenger, ele vem aqui com escrito Dodge, o número 53, comemorativa aos 53 anos a pintura é muito linda dessas miniaturas, porém elas não são com pneus de borracha, nem chassi de metal mas é muito linda aqui ó, muito especial, muito legal poder ter na coleção esse aqui é o lote B sensacional, muito lindo né e o Dodge é clássico né dentre os Muscle Cars americanos a segunda miniatura dessa coleção é o Ford Torino Talandela também com 53 bem grifado aqui, essas faixas lindas nessa laranja muito lindo mesmo, olha os dois escapos grandes aqui as rodas enormes aqui atrás, bem legal sensacional, muito linda essa miniatura a edição 3 que é esse Camaro 2018 SS mesma coisa nessa pintura laranja eu coloco aqui, o número 53, essas faixas aqui descrito Rock Wheels o Hot Wheels muito lindo, o interior aqui todo prateado os detalhes muito bem acabados a iluminação, a câmera é amadora, mas a miniatura não sei se eu consigo mostrar no detalhe mas é muito linda, muito linda mesmo a quarta miniatura talvez a tão desejada e cobiçada 4 do 6 que é esse Porsche 911 olha que lindas rodas aqui em azul o 53 a saco laranja o interior também prateado olha que lindo ficou toda prateada aqui a lanterna a câmera é muito ruim não vai focar muito o logo da Porsche bem legal mesmo muito linda essa miniatura curti demais curti demais esse Porsche a edição 5 aqui ó 5 do 6 que é o seu Project Speeder olha que legal sem os dois paralamas dianteiros esse baita desse motor pra fora aqui olha os detalhes do volante lá dentro bem grande né muito interessante mesmo aqui um paraquedas né muito legal lindo demais sensacional e o Chase o Chase que é uma miniatura especial dentro a coleção porém esse Chase ele no detalhe ele aparece aqui na cartela nos outros ele não não vinha na cartela que esse Gazella ele é o único que ele é por fora prateado com os detalhes laranja né o 53 aqui o Oreos uma pena que a câmera iluminação não ajuda pra vocês pegarem os detalhes dessa miniatura muito legal mesmo o tamanho desse Aerofólio sensacional Gazella tá aí eu já havia apresentado esse ano vou mostrar novamente aqui já havia sido publicado esse 64 Chevy Chevelle SS também laranja mesma coisa com o número 53 esse custom Ford 56 aqui lindo demais né essa outra picape edição número 3 Chevy 62 picape muito linda também né adição 5 esse 2Wheel 3 clássico Hot Wheels né e a edição 5 desculpa o Cadillac Flat Tooth aqui ó as 5 miniaturas publicadas no lote A e tá aí volto a mostrar aqui isso aqui foram as 6 miniaturas 7 com o Chase né de 2018 comemorativo aos 50 anos a cartela é muito linda ó essas são as 6 miniaturas mais o Camaro dourado que é o Chase deixa eu mostrar o Camaro pode ver que o Camaro não está na lista dentre os 6 e ele tem aqui ó ele não tem a numeração aqui como os demais tem a 1 dos 6 ele não tem esse é como se fosse o Terranted dessa coleção bem legal né a a edição de 2019 de 51 anos ó o Playmoth Superbird linda essa cartela também vieram essas 6 miniaturas mais esse Chase lá mesma coisa ele não tem numeração aqui esse carro privado aqui né gota goods caminhão privado bem legal lindo demais esse Superbird né a edição de 2019 2020 que é de 52 anos essa Volkswagen Kombi linda demais ó e essas eram as 6 miniaturas dessa coleção mais esse Chase que é o Gazela GT lá mesma coisa ele também não tem numeração na cartela lindo demais essa Kombi né com 52 o lote A não teve o lote A não teve esses Chase desse ano de 53 vieram apenas essas 5 miniaturas já apresentadas e agora veio novamente no lote B mais essas 6 miniaturas comemorativas aos 53 anos da Hot Wheels tá aí pessoal muito legal poder ter essa coleção na na minha coleção né é bem legal enriquece bastante fico muito feliz não é fácil de achar tem que procurar muito na internet aqui no Brasil é muito difícil encontrar enfim espero que tenham gostado do vídeo espero que consigam essas miniaturas e se gostou do vídeo por favor deixe seu like se inscreva no canal me siga também no Instagram arroba garage do Chico até o próximo vídeo muito obrigado valeu tchau